What's up guys! Hoje vou falar sobre as 10 coisas que eu acho vão chocar as brasileiras sobre os gringos, sobre as pessoas dos Estados Unidos. Eu não estou falando sobre os outros gringos das outras partes do mundo, eu só estou falando sobre os estadunidenses. Estadunidenses? Sobre os estadunidenses. Tá, a primeira coisa que eu acho um choque para vocês é que aqui no cinema você não pode escolher qual tipo de pipoca você vai pedir. Eu sei que aí no Brasil é doce ou salgado, né? Mas aqui só tem salgado. Eu nunca vi pipoca doce até eu fui no Brasil. A primeira vez que eu pedi pipoca, eu não estava esperando a escolha, acho que eu pedi doce só para descobrir o que é. E eu não gostei. Mas aqui, se você vai no cinema, eles não vão ter pipoca doce. A segunda coisa que eu acho que vai chocar vocês é que aqui nos carros, a maioria dos carros, eu falaria que 95% dos carros aqui são automáticos. É raro achar um carro que é manual. E não é todos os americanos que sabem dirigir carro manual também. Acho que 20% das pessoas sabem como dirigir o carro manual aqui. A terceira coisa que eu acho que vai chocar vocês é que aqui os americanos não falam uma outra língua. As únicas pessoas que eu conheço que falam uma outra língua normalmente são as pessoas que têm os pais que não são daqui, que são do México, que não têm a necessidade de aprender e falar e usar uma outra língua no dia a dia. Para 80% da população aqui, então as pessoas não aprendem, não têm a necessidade de aprender uma nova língua. Porque o inglês é tão usado agora, hoje em dia, no país inteiro. Então, aprende inglês e é só isso. Fazemos aulas de francês e espanhol nas escolas, mas são a mesma coisa das aulas que vocês têm nas escolas, nas ensino médio no Brasil. Não são as melhores aulas para aprender. Então, por isso, quase ninguém fala uma outra língua aqui. Se seus pais não são de um outro país, provavelmente você nunca vai falar uma outra língua. A quarta coisa é que não é sempre seguro em todas as partes, em todos os lugares aqui nos Estados Unidos. Esses dias eu estava lendo que no fim de semana passado, em Chicago, foram 100 pessoas que receberam uma bala de tiro. Em um fim de semana só, tipo, três dias. Isso é muito, né, para uma cidade, eu acho. Eu acho que isso é como que nas favelas no Rio, eu imagino. Então, são muitas pessoas e são bairros em Detroit. Eu nunca iria, porque são realmente, são muito perigosos os bairros. É mais, eu falaria que é mais seguro do que é no Brasil. Mas, mesmo assim, tem partes do país que você não quer andar na rua de noite, não quer andar sozinho. Muito perigoso mesmo. A quinta coisa que eu sei vai chacar você se você viaja para os Estados Unidos ou pelos Estados Unidos, é a tamanho da comida aqui. Quando você vai num restaurante, você vai receber um prato de tanta comida, normalmente você, uma pessoa não pode, não pode terminar um prato sozinho. Noventa por cento dos restaurantes, quando você pede, você vai receber mais comida do que você realmente precisa ou realmente pode conseguir terminar. Eu e a Michelle, às vezes, pedimos um aperitivo e um prato só num restaurante. E dividimos isso e, normalmente, é suficiente. A sexta coisa que eu acho que vai chocar vocês é que aqui os pedestres nas ruas têm a preferência dos carros. Quando você está atravessando a rua, pode ser em qualquer esquina, eles têm que parar. Se tem faixa de pedestre e eles têm o sinal para pedestre, você tem que parar. E quando você está atravessando a rua e tem um sinal de parar na rua, os carros têm que esperar vocês. Eu sei que tem algumas cidades no Brasil que é assim também, os motoristas parem para os pedestres. Mas onde eu estava, onde eu morei, em Curitiba e nas outras partes que eu visitei, não era assim. Mas aqui, se você vai dirigir aqui, você tem que saber que os pedestres têm a preferência. A sétima coisa, eu não acho que deve ser muito chacante, mas para os brasileiros que eu falei, que vijaram pelos Estados Unidos, me falaram, as pessoas aqui são legais. Eu sei que muitos de vocês têm esse estereótipo sobre os americanos que somos chatos ou que somos fechados. E pode ser verdade com algumas pessoas, mas normalmente as pessoas aqui são muito abertas quando eles descobrem que você é de um outro país, eles têm uma curiosidade sobre você, sobre a sua cultura, seu país. Então, isso é algo que me chaco, que os brasileiros acham que os americanos são fechados, são chatos. Porque realmente, quando você entra em uma loja, tem uma cultura aqui para falar, Oi, tudo bem? Como você está? O que você está fazendo hoje? É muito visível aqui que as pessoas são... a maioria das pessoas são legais. Oitava coisa, que me chocou quando eu estava no Brasil, mas aqui é tudo normal, você mesmo tem que colocar gasolina no seu carro. Não tem aqueles caras que vão colocar gasolina no seu carro e você fica no carro e só dá dinheiro pela janela. Aqui você tem que sair do seu carro, pegar a coisa, colocar no seu carro e pegar também. Eu tinha que ensinar para Michelle como fazer isso e foi muito engraçado, porque quando eu aprendi, eu tinha 16 anos, mas como ela nunca tive a oportunidade de aprender como fazer isso, eu ensinei para ela. A nona coisa é que aquelas bolinhas que se chama hauls no Brasil, hauls aqui, é usado aqui como remédio. Se você tem dor de garganta, você vai na loja e comprar hauls para tomar e a garganta vai ficar melhor. No Brasil, vocês comem ou usam como balinha. Então, isso foi chacante para mim também no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, se você vai no posto de gasolina e comprar hauls, é para dor de garganta, não é uma bolinha. A última coisa que eu vou falar é que quando você está em uma festa de aniversário e você está cantando parabéns ou happy birthday para a pessoa, a gente não faça isso, a gente não bata as palmas quando estamos falando ou cantando happy birthday. A Michelle ficou muito desanimada a primeira vez que cantamos happy birthday para ela em inglês porque é menos energia, não tem o mesmo poder do que tem no Brasil cantando a música de aniversário. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês aprenderem algo sobre os Estados Unidos, sobre os americanos, e é isso, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.